Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Estamos aí, então, com a segunda temporada de Fate Saga Wings. E a gente está atualizando aqui alguns casais que já tinham na primeira temporada, como o casal de hoje, que a gente vai assistir agora, que é Musa e Sam. E também, né, vamos assistir amanhã alguns novos casais que surgiram lá na série e estão surgindo ainda, tá? Então, hoje, Musa e Sam atualizando a história deles da segunda temporada. Se você ainda não assistiu, tem aqui na primeira temporada a história deles, pra você assistir completinha, tá? E, então, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta o que você achou do futuro desse casal, se você está shippando a Musa com ele ainda, e o que você achou dessa temporada e quais casais você espera ver da Fate Wings aqui no Nada Faz Sentido, tá bom? Porque agora a gente vai de Musa e Sam. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo, assim, as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou ser abonido. Aos demais, boa história! Tipo ofendida que você tem que morrer de ser vista com a gente, mas você podia avisar antes de eu... Você sabe. Eu aposto que eu queria atravessar paredes agora, mas eu te aviso, eu sou meu bruto. Eu decido isso. E como tá a estufa? No limite. Seis especialistas, duas fatas. Lembra o que o papai disse? Ah, tá, tá, saquei com esse estado policial. Nada de namorados. Lembrem que não sou o único casal agora. Acho que seu quarto vai ser mais silencioso mesmo. As escutelares são as últimas. Por que a Rosalind quer isso? Me desculpa, mas a gente tá cuidando de alunos machucados o dia todo. O mínimo é nos dizer por que a gente tá tirando nossa folga pra pegar ervas arbitrárias pra nós. Eu sei, eu sei, eu sei. Você tá cansado. A não ser, claro, que queira que eu pesquisasse mais ao fundo, que alunos poderiam ser responsáveis por desviarem dos guardas o suficiente pra fechar a escola. E eu não expulsei ninguém nas últimas semanas. E está na hora. Onde é que você tá, Lula? Sossega aí, regato. O que foi mal é que o meu pai e a Rosalind e, às vezes, só você pra fazer eu me sentir melhor. Vem cá. Você também? Fala comigo. Não dá. Não, aqui. Não dá pra saber quem a Rosalind tá controlando. Vamos pra um lugar mais calmo. Tá, o que que você queria? Sam, palavra-chave, fala. Não tem nada de nós. Eu sei que você não acha isso agora, mas tem sim. É, assim, eles já estão um tempo no relacionamento, já tem dele, a primeira temporada, já passou um tempo. Então, meio que eles se conhecem. Quando ele diz que não tem nada acontecendo, ele quer muito enfatizar que nada está acontecendo, a Musa já, já, com essa experiência em relacionamento, pelo Sam ser muito calma e não estar nem um pouco calma ultimamente, ela já tem alguma coisa acontecendo. Ela já bota ali na cabeça dela que tem algo acontecendo e realmente tem algo acontecendo, que é o que a gente vai descobrir ao decorrer dessa história. Terra? A maldama de Eldor, não que a Flora saiba algo sobre o caso, mas a combinação que ela sugeriu... Peraí, você ficou aqui o dia todo. Eu pesquisei e a Flora tá certa, pode acordar o Devin. Mas é muito poderoso. Convenci Rosalind em não expulsar. Nunca pensei que ia implorar manter sua irmã nesta escola. E ainda me pergunto se a expulsão não seria a melhor opção. Está nos destruindo. Não, pai. É a Rosalind que está nos destruindo. Filho. Desculpa. Eu sei que está fazendo o que pode. Eu cuido das coisas aqui, mas tem estrago na estufa. Vamos ver como está. Não esquenta, eu ajudo. A gente já tem alguma ajuda. Ah, é, você não precisa se... É só a cadeira. Eu só tenho... Eu posso... Eu posso mudar. Eu já estava lendo. Isso foi... Esquisito. Um pouco doloroso. A gente trocava a mensagem agora não mais e... É, é esquisito. Vamos esquecer? Você está bem? Uhum. Ah, claro, eu estou. Eu vou indo para o quarto. Aproveito para ver se o Grayson se recuperou disso tudo que eu vou... Na tela. Você está bem? Bem aqui. Tá. Lembra que eu estava eliminando a raiva do Sam com magia? Uhum. Eu parei de fazer por conta do que você disse. Da preocupação de estar acumulando. Quando ele olhou para a Rosalind, ele estava cheio de raiva. Mas ficou sorrindo e mentiu na minha cara. Ele está me escondendo algo sobre ela. Quanto antes ela se for, melhor. E o Sam, da primeira para a segunda temporada, eu não sei se foi proposital dos roteiristas para tirar ele de jogada e criar um novo casal, né? Como dizem aí que vai ter Musa e Riven, né? Parece que ele mudou da água do vinho. Foi de zero a cem. Assim, do nada. Porque ele e a irmã dele, a Terra, eram os personagens mais compreensivos, mais tranquilos, mais calmos, mais, assim, centrados. E o Sam, nessa segunda temporada, foi totalmente diferente. Ele está totalmente o ódio em pessoa, a vingança e o extremismo, né? Assim, não sei se foi proposital. Parece que foi proposital para que tirasse ele ali de escanteio para inserir um novo chip na série, né? Se vai dar certo ou não, é só mais gente acompanhada. Então... O que você está fazendo? Sam, eu estava só... Fechando nas minhas coisas. Por que tem amálgama de Eldrion na mochila? E uma seringa? Estava catalogando umas coisas para o meu pai. Sam, para de mentir, sou eu. A Rosaline tem um problema. Alguém precisa dar um jeito nela. A gente vai, vamos desmascarar. Não, 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 isso não basta, isso não basta, isso não basta mesmo! Chega de falar, ela tem que pagar. Sam, eu estava eliminando a sua raiva. Há semanas com a minha magia Toda vez que você ficava com raiva dela, eu eliminava E toda vez que eu eliminava, eu não percebia, mas ela aumentava Eu não sabia Estava mexendo com a minha cabeça Sinto muito Mas foi um erro que eu cometi Dá pra ver Você não é assim Não é um assassino Sam Você não encosta em mim E não sabe pra onde ele foi? Ele não tá me respondendo Mas se eu achar ele, eu posso eliminar a raiva dele Você não aprendeu? Prestes a virar assassino e quer fazer de novo? Esperto Vamos achar ele antes que faça alguma besteira É só um estete personalizado Eu acho que ele entendeu O Sam não é assassino e ele sabe disso Bom, ele não é assim Na verdade, ele não era assim Mas agora ele tá Você vê que ele tá com uma seringa desse tamanho Pra tentar sabotar o copo da outra Só que ele vai ser visto E o que ele vai tentar fazer? Vai tentar, ó Astalavista, baby Pra tentar se salvar dessa situação Quem descobriu que ele tá protejando? Vem comigo Agora Você falou que o meu som era como a ausência de caos Exato pra alguém que acabou te conhecendo N, era mais fácil de aguentar Eu sei porque queria eliminar um pouco desse caos E não tô bravo com isso Mas eu não tô bem, moça Não por conta do que você fez O que que foi? Eu vou sair de Alfeia Um mais A gente pode dar um jeito Como é que a gente pode dar algum jeito? Mousa Você Nós Foi a única coisa boa na minha vida por um tempo Mas não é suficiente Você tá desistindo Bom, sinto dizer a vocês Casais Pessoas e fãs Desse casal Que não veio aí, né? O Sam realmente sai de Alfeia Sai da escola Depois do rumo que tomou E era óbvio o motivo Que a gente já vinha sabendo aí As especulações Que foi desenvolvido ainda Que lentamente nessa temporada A história de Musa e Raven Como um casal Que talvez venha acontecer Na terceira temporada, né? Então amanhã A gente tem um outro casal Que é Aisha e Grey Que é um novo casal da série Vai ter a história De Raven e Musa Aqui no Nada Faz Sentido Então já fica atento Comenta aí o que você achou Comenta a expectativa Para as próximas histórias Deixa o like Saiu desse vídeo Assiste outros vídeos Do Nada Faz Sentido Um beijo Bye, bye Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto